Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus respondesse a glória dEle sobre a tua vida, bem-vindo a mais uma Manhã Profética, e obrigado, obrigado pelo carinho, pela graça de você me receber todos os dias, através aqui da Manhã Profética, dos nossos vídeos, algo especial preparado por Deus para a sua vida, em nome de Jesus, eu fico muito honrado, me sinto muito honrado de poder ter essa oportunidade de entrar aí na sua casa, de entrar no seu escritório, enfim, aonde você estiver, está ligadinho aqui com a gente, com certeza está ligadinho também ao coração do nosso Deus maravilhoso, e em nome de Jesus Cristo, algo bom vai acontecer na sua vida, eu sempre gosto de começar esses momentos da Manhã Profética declarando e profetizando bênçãos e vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha, hoje eu quero falar sobre alguns mecanismos de construção do caminho que nos leva até a vitória, a construção, a pavimentação desse caminho, como é que eu chego à minha vitória, todos nós queremos uma vida vitoriosa, todos nós queremos uma vida de sucesso, uma vida de bênçãos, né, de colheita abundante, né, afinal de contas nós cremos em Deus para isso, né, nós confiamos na palavra de Deus porque ela nos promete isso, ela diz para mim e para você que se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor, se nós cremos, nós vamos colher as bênçãos, vamos colher as vitórias e em nome de Jesus, eu quero então mostrar para você aqui através da palavra de Deus como a gente vai pavimentando esse caminho, construindo esse caminho, né, para que a gente possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, né, que a gente possa realmente andar de cabeça erguida, crendo e vivendo, né, não é só crer, é viver, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu sei que no momento certo vai acontecer, né, então em nome de Jesus Cristo, que caiam por terra agora as barreiras, as fortalezas, caiam por terra todo instrumento do inimigo que tem aí sido enviado para impedir você de receber a vitória, em nome de Jesus, amém? E antes da gente ir para a palavra, quero pedir para você, amado, né, de coração mesmo, de coração, que você dê o seu like, que você faça aqui o seu comentário, coloque o seu pedido de oração também, que você abra o seu coração, você tem a oportunidade, amado, de falar com a gente, de colocar aqui, né, registrar aqui as suas necessidades para que a gente possa estar orando, para que a gente possa estar junto com você, formando uma aliança, é muito importante isso, né, então deixe o seu likezinho, rapidinho, é só um toquezinho, você já está aí ajudando a gente na caminhada, em nome de Jesus, segue o canal se você ainda não está inscrito, né, e se você puder, é claro, compartilha também, que eu tenho certeza, muitas outras pessoas vão ser edificadas para a glória do Senhor, Amém? E, ó, fica aqui comigo, não sai do vídeo não, tá? Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 5, olha só, irmãos, Romanos, capítulo 5, logo no primeiro versículo, né, aliás, o título desse texto, acho muito interessante, que ele diz assim, ó, paz e alegria, paz e alegria, o apóstolo Paulo, ele registra, né, esse capítulo com esse nome, né, e é o que Deus tem para a minha vida, e é o que Deus tem para a tua vida, paz e alegria, né, e ele começa dizendo o seguinte, olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo, pois, justificados pela fé, o que é justificar, né, o que é ser justificado, ser justificado significa que alguém está se colocando no nosso lugar para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida, para pagar o nosso erro, a nossa fala, enfim, alguém está se posicionando, né, e assumindo aquela responsabilidade que era nossa, no caso aqui, ele deixa muito claro, que pela fé, nós temos que crer que Jesus Cristo, ele assumiu, né, ele assumiu essa responsabilidade por mim e por você, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, e por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus, e se nos afastamos de Deus, nos afastamos das bênçãos, nos afastamos de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida graciosa, agora, em Cristo Jesus, pela fé, nós somos justificados, quer dizer, Jesus assume a nossa culpa para nos devolver a condição de abençoado, de abençoada, então nós temos esse direito em Cristo Jesus, ah, mas eu não sou merecedor, amado, aí que está o grande segredo, né, não é uma questão de ser ou não merecedor, Jesus, ele não pagou o preço para colocar para mim e para você, alguma condição, ou melhor, ele não, não, ele não está nos cobrando, né, a única coisa que ele pede é que a gente creia, que a gente confie, que a gente realmente, né, o aceite como o nosso justificador, e ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo continua dizendo o verso 2, mediante quem obtivemos acesso, novamente, pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, olha lá, a qual estamos firmes, é muito importante, amado, olha só, fé, graça e estar firme, isso daí são elementos que precisam estar juntos, né, um fortalece o outro, a fé é o pavimento que sustenta a graça, e a graça é o pavimento que sustenta a nossa esperança, porque aí ele diz aqui, ó, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, olha que coisa interessante, amado, lembra que eu disse no comecinho, o caminho para a gente ter uma vida abundante, para a gente ter uma vida vitoriosa, para a gente ter uma vida de bênçãos em Cristo, é fé, é a fé em Cristo Jesus, é a confiança em Cristo Jesus, é o entregar realmente o nosso caminho nas mãos do Senhor, e isso, amado, é muito mais forte do que a gente pode imaginar, muitas pessoas estão sendo privadas de uma vida abençoada em Cristo, por conta da religião, por conta do medo da religião, e eu queria dizer uma coisa para ti, amado, parar um pouquinho aqui e dizer o seguinte, Jesus, ele é muito mais do que uma religião, aliás, Jesus não é uma religião, Jesus é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele é o pavimento que nos leva até o Senhor, ele é o caminho que nos leva até Deus, ele nos restaura, ele nos resgata, ele nos traz de volta para aquela condição de filhos amados de Deus, e muitas pessoas, por causa da religião, das placas de igreja, da religiosidade, acabou abrindo mão desse direito, amado, querido, não existe outro caminho, não existe outra direção, Jesus é aquele que nos completa verdadeiramente, e restaura a esperança da nossa existência, porque o mundo faz a gente viver, amado, para o momento, e pelas circunstâncias, e isso está longe da esperança, agora, quando a gente tem Jesus no coração, a gente tem uma esperança renovada, e a gente começa a entender, amado, que as coisas não são limitadas a este mundo, e que existe sim uma grande e maravilhosa eternidade, então, ele continua dizendo, olha, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, e olha só, a fé nos leva à graça, a graça nos leva à esperança, a esperança nos faz entender, que a tribulação, que a luta, também faz parte do nosso caminho, também faz parte da nossa existência, e ela vai nos levar até a unção da perseverança, a tribulação vai nos amadurecendo, a luta vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, vai nos fazendo enxergar além dos limites, a cada luta vencida, a gente percebe, amado, que pode ir um pouco mais adiante, até que a gente possa chegar aqui, a perseverança, que gera experiência, e a experiência, que gera esperança, e quem tem esperança, não tem confusão, porque a esperança, ela flui no amor de Deus, amém? eu quero terminar essa manhã profética, dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o teu problema, ou quais são os teus problemas, e as tuas lutas, mas dê uma chance para Jesus, dê uma chance para ele, entrar de verdade na sua vida, para ele te capacitar, para ele te tocar com poder e autoridade, sabe, olha para Jesus como, como alguém que realmente, acredita em você, e tem o maior desejo, de mudar a história da sua vida, dê uma chance para Jesus, porque quando você der essa chance para Jesus, por incrível que pareça, você vai estar dando, a maior chance, para a sua vida, de ser abençoado, de ser feliz, e de ter realmente, aquilo que Deus quer que você tenha, amém? vamos orar? Pai Santo e Deus maravilhoso, eu te agradeço, oh Pai, por esse momento, pela oportunidade que nós temos Senhor, de buscarmos, oh Pai, pela fé, a tua presença, e pela fé Senhor, através da tua presença, somos alinhados à graça, e a graça que gera em nós, esperança, renovo, a tua presença, autoridade para vencermos, Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, muda a história da vida dele, muda a história da vida dela, Pai, coloca as tuas mãos de poder e de autoridade, abençoa também este copo com água, esta peça de roupa, carteiras de trabalho, fotografias, o frasco de azeite, abençoa, Pai, fortalece meu Deus, muda a história do meu irmão, muda a história da minha irmã, e que ainda hoje, ele possa ser surpreendido, pelas bênçãos e milagres, que o Senhor tem preparado, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém irmão, amém minha irmã, glória a Deus por isso, oh, deixa eu pedir para você o seguinte, a gente já está chegando no finalzinho do vídeo, né, mas antes de eu mandar um beijão para você, aqui em cima, aqui em cima, aqui, aqui, a gente vai deixar um vídeo para você, eu queria, muito amado, que mesmo que você já tenha assistido, que de repente você vai falar, ah, mas eu já assisti, assiste de novo, assiste de novo, por que nós estamos fazendo isso? Porque o Espírito Santo tem nos dado essa direção, amado, e tem uma mensagem ali, muito especial para você, então, entra ali, assiste o vídeo, e compartilha também, que vai ser bênção para a tua vida, amém? Beijão grandão, abração bem fortão, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau.